Mercoagro 2023, a maior feira da América Latina no setor. A indústria da carne se encontra aqui. De 12 a 15 de setembro em Chapecó, no Parque da Efap. O local para esse evento não poderia ser outro. Chapecó é gigante. A capital catarinense do turismo de negócios. Uma feira que busca conectar pessoas, países e continentes através de soluções, conhecimentos e relacionamentos. E ampla programação paralela. Todo conhecimento, ciência, tecnologia e negócios do setor reunidos em diversos eventos. Abertura oficial com palestra de José Luiz Tejom. Sobre tendências e oportunidades no agronegócio. Simpósio da Integração Logística do Sul. Programação Comércio Exterior. Seminário Internacional de Industrialização da Carne. Merco Show. Rodadas de negócios. Painéis de compras. E muito mais. E a edição 2023 promete. Mais de 228 expositores. 650 marcas. 34 setores em exposição. Projeção de 160 milhões de dólares em negócios fechados. Nova estrutura. Acesse o site e veja as parcerias. A programação completa e como chegar. Faça seu credenciamento antecipado. É fácil e rápido. Esperamos você. De 12 a 15 de setembro em Chapecó, no Parque da EFAP. Mercoagro 2023. A indústria da carne se encontra aqui.